Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos finalizar o nosso cabelo com o lançamento de Salon Line, que é essa maravilha aqui ó, é o ativador de caixas ativador de caixas fixação máxima, gente ele promete 72 horas de caixas, mano não fala isso pra uma caixada né, definição da raiz, as pontas, bloqueador de frizz e brilho espelhado liberado, vegano, proteção UV e é pra todos os tipos de caixas, tanto do ondulados, caixados a crespos, gente, olha que incrível e hoje nós vamos o que? Finalizar então nossas madeixas com ele, sério, então ó, já vamos meio que dividir aqui o nosso cabelo, meu cabelo ele já tá meio que seco, então ó, e outra coisa, já teve vídeo aqui no canal, deu falando pra vocês que agora né, eu tô lavando meu cabelo mais com condicionador, tô usando shampoo tipo uma vez por mês, então, gente, eu tô amando, sério, vamos ver como que vai ficar ainda né, mas eu gosto de falar nos outros vídeos pra vocês saberem né, às vezes vocês falam, nossa, seu cabelo tá muito maravilhoso, não sei o que, eu gosto de contar os meus segredos então quem ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui em cima depois, tá bom? então ó, passei um pouquinho nele por completo, porque ele já tava meio que seco né, então vou passar mais bem um pouquinho aqui, deixa eu ver, não dá pra ver ali só deixa eu ver se a minha câmera tá gravando, porque a minha câmera ela tá parando de gravar tipo, sozinha, a minha tem vida própria, peraí pronto, então vamos lá, gente eu vou, deixa eu pentear por completo aqui também como ele tava na toalha, ele meio que secou, deu uma embaraçada pentear com calma, primeiro das pontas e a gente vai fazer uma finalização bem rápida vocês vão ver nossa, ele tava bem embaraçado já bom, agora já que desembarassamos os nossos cabelos agora sim, o que que eu vou fazer? eu vou fazer uma finalização bem rápida, como eu falei pra vocês, ó pegar nossa, peguei muito creme nossa, deixa eu passar aqui na outra peguei muito creme eu literalmente exagerei então, ó, passei aqui nessa mecha venho fazendo as fitinhas com a escova amassei e a gente vai fazer esse processo bem rápido nas outras também um pouquinho e aí eu vou dar certo Obrigado. 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 E vamos lá aos feedback. Primeiro, né, vocês tem que olhar Olha como ficou Gente, mas eu tenho umas considerações a fazer Eu não gostei 100% desse creme Ele é um ativador de cachos, essa é o máximo A definição da raiz das pontas Bloqueador de frizz e brilho espelhado Como eu já tinha falado no começo do vídeo Mas o que que acontece? Vou até chegar mais pertinho aqui de vocês Eu não consegui nem dar o volume que eu consigo dar Pro meu cabelo Nesse... hoje Porque, gente, eu não sei O meu cabelo não se deu muito bem com esse ativador de cachos Eu senti ele um pouco mais melequento, sabe? Tanto é que toda hora quando eu vou pegar Eu ainda meio que sinto Sabe, ele demora pra secar O meu cabelo demorou muito pra secar E eu não sei, gente, explicar Mas meu cabelo não se deu muito bem com ele Eu não consigo dar muito volume E toda vez que eu toco no meu cabelo Sinto uma sensação meio que esquisita, sabe? Ele ficou bonito, como vocês podem ver, ó Consegui um volume legal, sim Só que quando eu toco no meu cabelo Eu não sinto ele Como eu sempre, sabe, faço as minhas finalizações Eu não gostei muito dele, sinceramente Se fosse pra me dar uma nota pra ele A minha nota seria 7 Sério, meu cabelo não se deu bem com esse creme Com esse ativador de cachos E como eu sempre falo pra vocês Tá tudo bem O nosso cabelo, ele não tem que gostar de tudo Ele não tem que se dar bem com tudo Mas eu queria deixar esse feedback pra vocês O meu cabelo, ele é 3C E se você também tem o cabelo igual o meu e testou Me fala aqui nos comentários O que vocês acharam desse creme Eu sempre falo pra vocês que eu tento O máximo possível de ser super sincera Com vocês aqui Sobre os produtos que eu uso Eu acho que isso é de extrema importância Porque vocês podem se basear Pra comprar algum produto Por mim Tipo, o meu cabelo é igual o da Lu E ela gostou, se deu muito bem Ou mesmo que não seja igual o meu Vocês comprarem produtos Porque eu falei que são bons Então eu me preocupo muito com isso de verdade Então sempre meus feedbacks aqui São muito verdadeiros, gente E esse é um feedback meio que triste, né Porque eu vi muitos feedbacks positivos dele Falando que as pessoas gostaram tudo Mas eu não gostei Não se deu muito bem no meu cabelo, não, ó Tá bonito? Tá Eu considero que o meu cabelo tá bonito Mas o que eu não gostei De quando no toque, sabe Não sei, gente Eu achei ele muito pegajoso Muito E mesmo seco Eu não sei Eu não consegui nem dar o volume pro meu cabelo Tô um pouco chateada E esse Essa, né É o meu feedback, então Desse produto novo da Salon Line Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Da minha sinceridade para vocês Comentem aqui Se vocês não são inscritos aqui no canal Corre Já se inscreve, gente Aqui eu sempre A gente tem sempre novidades Conversas Tudo aqui no canal Compartilho muito a minha vida com vocês E quem não me segue lá no Instagram também Corre lá Que é Arroba Lucrado Cunha Espero vocês por lá também, tá bom? Um grande beijo da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau 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 Tchau